Música 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 Dona Paula, o que a senhora vai apresentar agora pra nós? Agora é o pão caseiro Pão caseiro? É E esse com quem você aprendeu? Com a minha mãe também Com a sua mãe também? Com a minha mãe É Você não comprava pão então na casa de vocês? Não Lá na minha cidade eles fazem mais caseiro Acho que por causa que Sei lá, é mais econômico também Eles já fazem bastante E hoje esse pão que você vai ensinar Você costuma fazer ou você faz de vez em quando? Como que é? Eu faço mais aqui no sítio Ah, quando você tá na roça aqui você faz? Em casa eu faço, mas não fica gostoso Você vai fazer no forno de lenha? Eu vou tentar A outra vez que eu fiz, semana passada Ele deu uma queimadinha Aham Aí eu vou tentar fazer Vamos tentar fazer É, mas ficou gostoso Deu uma queimadinha assim Mas dentro ficou bem bom É porque controlar a temperatura no forno de lenha é mais difícil Verdade, deixa eu ver o leite Ih Então, o seu pão Vai leite Vai o leite, ovo Farinha branca Farinha, fermento desse aqui Fermento biológico É, açúcar e um pouquinho de sal Porque eu gosto de colocar sal junto Quando eu... Um pouquinho de açúcar Mas o açúcar é... E o sal pra dar uma misturada Pra não ficar sonso Fica meio assim, meio sem gosto Tá, mas esse pão é doce ou não? Mais ou menos Quanto que vai de açúcar? Ah, eu coloco mais ou menos uma xícara É, então é pra ficar mais adocicada Isso, e uma colherzinha de sal De sopa Aí ele dá uma... Vai ser um quilo de farinha ou... Não, eu não ponho... Vai menos? É, porque eu sempre deixo um pouquinho Pra se bem que tem outro... Pra amassar depois, né? Pra amassar e pra desgrudar, né? Desgrudar Você faz ele crescer duas vezes ou você amassa? Duas vezes Duas vezes É Duas vezes Aqui vai dar mais ou menos os quatro pãezinhos Esse pacote tava fechado, você abriu ele agora, né? Tava fechado Ok Eu vou colocar Vou pôr tudo, aí eu pego um pouquinho daquele lá Bom, então você botou um quilo de farinha É isso, um quilo inteiro Aí vai um tiquinho fazendo propaganda da... Ah, mas a gente nem quer, não pode pensar nisso não Aí coloca os três ovos Então, o fermento você ainda não botou pra crescer Não põe pra crescer Esse é de massa seca, quer dizer, é fermento seco Seco Quando tá frio, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de trigo no leite, né? Ou na água Morno E aí coloco O fermento pra crescer Aí dou uma crescida Deixa eu crescer, dou uma batidinha pra crescer Aí jogo Tá, porque esse fermento aqui Eu não sei, deixa eu ver o que tá escrito aqui Mistura envelope diretamente a farinha Isso, esse é direto, é fermento seco Esse aqui é pra usar Vou botar direto Tá Então a pessoa tem que observar isso na hora que vai comprar, né? Mas aqui já diz Em caso de frio Fazer isso que você falou Colocar no leite morno Mas tá bom Isso, a fermentação é colocar um pouquinho de trigo E dar uma batidinha, um pouquinho de açúcar Ó Vai dois cachezinhos Ah, você coloca dois Aham Ó Esse leite tá bom Então a temperatura do leite é importante Porque se você botar ele muito quente Você vai matar o fermento Mata o fermento, é isso Por isso que tem que ser ela Temperatura é a temperatura da mamadeira do nenê A água também, a água bem morninha É, ou a água ou o leite não pode estar fervendo Porque senão mata o fermento Isso é importante Os meus Quando eu faço um bolo Um cookie Bolo de banana Que eu ponho a farofinha Eu não faço com leite não Porque eu acho que fica a massa muito pesada Sei Eu faço com água morna Com água E o... Você falou bolo Três ovos Esqueci, Tietir De te... Informar É Ó Três ovos Três ovos Aí um pouquinho Eu vou pôr óleo Esse pão aqui eu... Eu aprendi o quê? Com 12 anos eu já amassava franja Não gostava de fazer Mas teve pão que já não cresceu não, viu? Ah, esse aqui eu ponho a olho, ó Tá bom Uma xícara de café de óleo, talvez Isso É, menos de uma xícara Menos de uma xícara de café, né? Isso Aí Aos pouquinho Vai mexendo Eu posso dar um palpite? Por o açúcar Um palpite? É Com a mão? Não, faz com uma colher grande, uma colher de pau Porque essa pequenininha aí você demora muito pra misturar Ah, bom É esse palpite Mas eu não misturo com a colher não Eu misturo com a mão Você já entra direto com a... Já foi com a mão já Já lavei a mão também Nossa, até é mais de uma xícara de açúcar Isso É porque como é leite Ele fica mais docinho, né? Mais gostosinho Aí vai Isso aí é o sal Isso Ó Tá vendo? Tá Uma colher de chá de sal Isso Então ele dá um Ó Vamos lá Agora a mão Agora a mão da obra De leite aí não tem um litro, né? Tá menos Um pouquinho menos, né? Tá meio Aí tem que misturar bem pra dissolver bem o fermento Você lembra aquele pão de Cristo que a turma falava? Aham Você já fez aquilo, não? Nunca fiz Não Quem fazia bastante lá era as minhas tias Você nunca ganhou um pra fazer? Ganhei... Não, já ganhei pra comer mesmo Ah, pra comer, pra fazer não Não Tem... Lá eles... É uma tradição, eles dão... Eles dão a massa, né? E aí a gente assa Lá as mulheradas assim, sabe? Eles fazem a massa E aí dão pra gente assar Então, mas se você tirar um pouquinho daquilo e guardar e fazer no dia seguinte, dá certo Porque aí você usa de fermento, né? É Mas eu nunca cheguei a fazer não Você gosta de botar a mão na massa, né? Aí você deixa uma mão limpa e a outra vai na massa Aí se você precisar fazer alguma coisa, já tá com a mão limpa, né? Ó, misturou bem Os boné, pra não cair os... O cabelo, na cara Os cabelinhos Né? Aí, ó, tá misturado Agora, ó, vem o violão Agora que tem que abrir um pouquinho Você quer ajuda? Eu posso ajudar você? Ó, aí vai colocando Aí você vai botando um pouquinho mais de farinha pra tirar... Desgrudado a mão Aí você perguntou se eu ponho duas vezes, né? Pra crescer Então ele vai crescer uma vez aí Uma vez aqui Aí depois enrola e cresce de novo Aí cresce de novo, isso Aí você... Eu costumo buscar um lugar que é mais morninho, né? Pra ele crescer Ali, ó, na beira do... Ali, na beira do fogo ali Mais pra... É, né? Porque aí já... Cresce rapidinho Já ajuda a crescer, né? E é bom sempre pra uma bacia grande Sim, pra poder mexer bem, né? E força Você sova ele bem assim, não? Sova É Diz a minha... A minha... Ele falava que não pode... Não pode um fazer e depois o outro pegar, né? Não, né? Não Tem que ser você mesmo Tem que começar e terminar É E os antigos falam que quando a mulher tá... A moça tá no... Vou falar uma coisa nos dias Nos dias Aham Mocinha, né? Não pode fazer, não Que não cresce Olha só Olha só É Eu já ouvi falar isso aí É Quando tá nos dias não cresce, não Não sei o porquê, né? Mas Olha, e vai trigo, hein? Não tá com a cabeça em outra coisa, né? De certo É Não tá com a cabeça no que tá fazendo Aí desanda mesmo Aí Olha como a massa já tá ficando Ela já tá macia, né? Você tá sentindo que ela tá crescendo já, não? Não, aqui ela não cresce, né? Ela... É A gente tem que ver quando ela desgruda a mão Aí Vai trigo É demoradinho, né? Mas Eu já percebi que tem gente que tem dificuldade de sovar o pão, né? Eu jogo na... É Você já faz direitinho Eu faço assim Eu laveco aí na cama Pra enrolar aqui E aí, você tem uma filha, né? Tenho uma filha de 14 anos E ela aprendeu a fazer pão com você, não? Não Não Deixa eu dar uma... Só uma lavadinha aqui, ó Pra ela não ficar grudando Não, ela não... Não quis Lá com a... Que ela mora com o pai, né? Agora ela foi com 11 E a madrasta dela Aí a madrasta dela Tá botando ela, né? Tá Um pouquinho na cozinha Ah, que bom Aí ela faz as coisinhas, né? Mas ela é mais pra estudo Uhum Ela gosta de estudar É, as mulheres lá estão tudo fugindo da cozinha, né? É Aí agora É porque eu pus mais trigo, um quilo E aí tem que pôr mais, entendeu? Mas eu amasso quando ela tá, ó Lisinha já Lá no Paraná Turma é... Já é um... É uma... Uma mania já, né? Pão caseiro Pão caseiro Então, quando eu fui pra Curitiba Eu vi que tem muitos tipos de pão E é um pão bonito E é bonito É gostoso Eu já não sei fazer um pão bonito, assim Mas tem umas amigas lá que fazem uns pãos bonitos Eu vi muito pão integral lá É Você não gosta de fazer pão integral? Eu não... Eu nunca fiz pão integral Nunca fiz? Nunca fiz Deixa o médico recomendar pra você Daí você vai fazer Nunca fiz Ó, e ele... Ele vai ficando meio pesadinho, ó Tá vendo? É Quando você vai sovando ele Você sova bastante, né? Por isso que tem que ter força Entendeu? Ainda tá grudando Então, Val Você nunca colocou nada dentro desse pão, assim? Alguma coisa diferente? Queijo, calabresa, alvapassa? Não Não? Não Quem costuma é minha cunhada A Ana Paula gosta de fazer De inventar É Eu não... Não gosto muito, não Eu já faço esse pão mesmo É pão, é pão E aí você bota depois o que você quer, né? Eu gosto de fazer a cueca virada Que que é isso? Dessa massa Cueca virada é aquela que você pega a massa desse pão aqui Aham Aí você estica Faz um... Estica com o rolo? É uma massa de pão frita Ah, frita? É Peraí, você abre com o rolo? Você pega um pedacinho assim Abre com o rolo Aí você faz um... Um risquinho no meio Enrola E bota pra fritar Ah, é Uma massinha de pão É a mesma massa, né? Mesma massa É, essa aqui mesmo Mas não chama cueca virada Então... Não, a cueca virada na verdade é doce Mas eu falo cueca virada Por causa do jeito que eu faço Formato dela, sabe? Aham Fica igual a cueca virada Então pega essa massa Abre ela Faz um risquinho E joga de óleo Isso Quer ver, ó Você pega ela aqui Que é tipo um bolinho de chuva, então Isso Aí você vai fazendo os quadradinhos Aí só vou dar uma... Aí você... Enfia aqui assim, ó Ah, você vira ele dentro dele, né? Ah, tá Na verdade tem a cueca virada doce, né? Que eles fazem Eu vou pedir Você não quer fazer de novo? Porque eu filmei ele de um lado Que não ficou legal Eu gostei disso aí É Mas faz com o rolo Porque ele fica bem fininho Ele fica uma massinha bem maisinha Ó, abriu Cortou E virou Ó Ah, você faz ele virar dentro dele mesmo É Tá, entendi Legal É, um fome é uma forma diferente, né? É, aí você chama de mata-fome, né? Enquanto você tá esperando o pão assar Já vai fritando isso aí Você vai comendo, fritando e comendo Ó, agora tá na hora de sovar, ó Ó, você já tá uns 5 minutos já fazendo isso aí, hein? É Demorado Olha aí, ó Agora tem que sovar Ele não vai ficar aqueles pão que cresce demais, não, né? Depende do horário que você tirar ele Que você tirar ele do... Da forma, né? Quando você vê que ele já tá Porque não pode deixar muito grande Porque senão ele cai Ele desando, ele fica feio, né? Ele cresce e desce de novo, né? É É, então Isso é importante Pra quem não sabe fazer pão Ele tem que começar a crescer Que você viu que ele tá começando Aí você vai e joga no forno, né? Não, aí você enrola É, quando a água é enrolada já É, quando ele já tá Quando já tá na forma, é Porque ele fica um pão feio, caído A minha mãe, ela coloca na cadeira, assim E vai Como na cadeira? Que jeito Mostra aí que eu já gostei dessas Deixa eu pôr esse paninho, né? Aqui, ó Ah, pra você poder jogar o peso em cima seu, né? Pra sovar, fica mais fácil É Mas sua mãe é mais baixinha que você? Ela é Ela é mais baixa, porque eu acho que a mesa tava boa É, a mesa tá melhor É Entendeu? Mas olha o jeito que a massa tem Porque o segredo do pão é você enrolar e amassar bem, né? Você amassa sempre com uma mão só, né? Eu faço com as duas É Eu boto com as duas, é Você pega ou uma ou outra, você faz, né? Você faz pão? Faço Então Eu faço pão, toda semana eu faço pão É, gostoso Aí eu congelo o meu pão Isso aí dá pra congelar também, né? Minha irmã congela É Ela faz muito, sabe? Aí ela esquenta no micro-ondas Não, no micro-ondas não vai descontar Já pensou? Olha o esquento no micro-ondas Não, eu depois que eu descongelo ele eu coloco na torradeira Perde tudo se colocar no micro-ondas É, não gosto nada de micro-ondas Ó, micro-ondas eu não descongelo nada Micro-ondas pra mim é Tá bonito Você não usa Às vezes esquentou a comidinha rápida É quando tá com muita pressa mesmo, né? Uhum Amassar bem pra ele crescer, sabe? É um... Como que se diz isso aqui? É uma terapia É uma terapia, né? Uhum E dá pra ele amassar Pois é Eu não amassar assim meu pão não Você amassa... Amassa metade do tempo que você amassou aí É Mas eu sei que quanto mais amassar, mais uniforme ele fica Eu sei E dá sua dor, hein? Dá, é bom exercício, né? As minhas irmãs lá, elas fazem A massa dela dá duas, essa aqui Tem que ter braço Nossa, é 12, 13 pães grandão Tem que ter braço Ela bota o meu cunhado pra amassar junto E aí quando você coloca ele na forma, né? Já cresceu uma vez aí Daí você amassa de novo, coloca na forma Você... Antes de você colocar no forno, você dá uma riscada nele? Risco É, só faca Isso aí ele abrir Quando ele abrir Você acha que é pra boniteza? E é pra ele assar mais... É O calor entra melhor lá dentro É, o calor entra... Agora eu vou deixar ali Vai deixar crescer agora É Agora Vou pegar um paninho Bota o paninho em cima Um paninho e um plástico Plástico? É Por que plástico? Pra crescer mais rápido Ah, pra crescer mais rápido É E aí na hora de assar Tem gente que gosta da casca crocante, né? Uhum Eu coloco o plástico em cima Põe o paninho e põe o plástico em cima Aí fica bem molinho Ah, depois que tirou Casca dura Ah, depois que tirou Tá certo, é Aí ela fica uma casquinha molinha, sabe? Isso, é Fica ela dura Aquela crosta dura Uhum Tem gente que passa margarina Aí eu não gosto Dá pra passar gema de ovo também, né? Antes de assar Tem gente que gosta muito de açúcar É, antes de assar isso mesmo, né? É verdade É, antes de assar que passa É, antes de assar Você sabe o que eu boto às vezes no pão? Um pouco de fubá Fubá? É, daí fica meio pão de milho Ah, entendi Tem gente que faz de várias Cenoura, beterraba Isso, dá pra botar mandioquinha O suco, né? Eu acho Não, dá pra botar a própria mandioquinha A própria abóbora Ah, é? Dá pra pôr Mas moída? Pode ser ralada Você rala bem e coloca aí também É o pão de cenoura, pão de mandioquinha, né? É bom, de mandioquinha eu gosto Agora de cenoura eu já não Não curte Não curto muito não Eu não gosto muito de legumes Você sabe o que eu já botei? Eu não sei Vocês viram que sobrou mandioca ontem Não sobrou? Eu pego mandioca e coloco nessa massa aí Outra coisa que dá pra colocar é arroz É que só se não tiver muito óleo e coisa Mas dá pra botar arroz aí O arroz que sobrou Você não sabe o que vai fazer? Joga na massa aqui Não sabia não Ah, eu já tô... Olha como eu sou palpiteiro, né? Não, mas é bom que a gente aprende, né? É, eu tenho que fazer essas receitas Pra mostrar pro povo A Alexandrina falou que ela não sabe fazer pão direito Então aí eu vou ensinar ela a fazer Mas esse é facinho Esse é bem fácil, né? Não, o seu deve ser difícil Não É a mesma coisa O pão não tem diferença O meu é... O pão tem que ensinar esses truques Só assim, da temperatura do fermento, né? E que hora que você coloca no forno Não faz mal, me der Gente, você tá colocando quatro cobertores no pão? É... Não, é modo de dizer, né? É, pra esquentar bem Esse aqui já deu Eu vou colocar lá no pé de fogo Agora eu vou pôr pra crescer Não quer pôr nem assim? Esse aqui tá bom Ô Chico Você toma uma cervejinha? Não, tá louco Como é o nome, o seu... Como é o nome, o marido do... O Valdomiro Ô seu Valdomiro Ô seu Valdomiro Fecha a cervejinha, amor Não, amor Ô seu Valdomiro Ó, aqui, ó Aí ele fica perto do calor pra crescer Fica quentinho Aí eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre, Alexandrinha Quanto tempo fica crescendo? Ah, a hora que abrir ali já tiver... Tiver querendo... Uma barrigona já tá na hora já Então tá bom É, igual a gente Se tiver grávido Pão grávido Então tá bom O pão... O pão, o bom do pão é que... Não é igual um bolo Você vai e abre aqui Se ele tiver crescendo, cresceu Se não tiver, você vai... E espera Agora não pode pôr a mão Porque tem gente que faz sacanagem de pôr a mão Aí já era Aí você estraga o pão, né? Mas aqui você pode abrir quantas vezes quiser Tá bom, tá bom E no forno também Então vamos esperar, né? Quando estiver assando ele não abate Beleza Vamos fazer o pão agora, Val? Vamos Já tá na hora? Já Opa Vamos embora Vamos ver quanto que ele cresceu Ele podia crescer até mais, né? Crescer até mais, é Deixa eu... Vou botar Eu vou... Eu vou... Ele tá bem macia A massa É Eu vou engrachar a forma Isso Só que eu engracho com margarina ou manteiga A gente põe óleo Eu já gosto de... Vou enrolar o pão aqui, ó Ah, você vai enrolar aí? Nossa Agora eu vou cortar O que que você faz com a massa? Isso aí já é o pão Isso Aqui eu tô enrolando Então acho que eu vou propor pra você o pão da mandioca Eu vou fazer diferente Se bem que ele já... É, eu vou deixar um ali pra você É Aqui enrola, ó Nossa, você enrola assim Que diferente, ó Eu nunca vi fazer assim Eu já vi que tem uns pães que quando você vai comer ele tem esse enrolado assim É Aí um negocinho Aí já vai pra cá Já vai E você nem bota a farinha aí É só Só É Aqui é mais um Eu vou deixar esse pra você fazer com a... Com a mandioca? Com a mandioca Esse? Tá Feito Só que você não bota ele em cima da coisa fria não Não, não Porque senão ele vai esfriar Não, não Coloca em cima do prato, alguma coisa Isso Tá, aqui vai dar três pães ali, grande Mais ou menos Mas não tem esse negócio de temperatura, viu? Ah Porque aqui, ó Eu tô amassando Aí ele tá Tá quente Ele tá quente Esse vai sair um pouquinho menor que aquele, entendeu? Você pode dar... Ah bom, agora você já mexeu também Podia deixar o pequeno pra mim Não, mas tá aqui Só você ali Tá um pequeno ali? Já Ô Paulo, quer vir filmar eu fazendo pão aqui? Quero Então... Agora eu vou fazer o risco Ah, mas já vai pro forno ou não? Não Tem que esperar crescer, né? É Agora eu vou fazer o risquinho, ó Aham Ó Entendeu? É um risquinho de nada É, risquinho de nada Porque ele vai abrir, né? Um machucadinho só Ó, Paulo Dona e quando tem um garfinho aí? É Filma o quê? Não, é ele que tem que filmar O filmador tá ali, ó Filma o que? Não, mas ela pediu, ó Aqui agora vai crescer Outro? Isso Não, agora vai crescer o pão, ó Olha lá Aí depois filma quando crescer Isso Ah, tá Agora eu tenho que fazer Agora filma o Chico Eu tenho que fazer rápido isso aqui Porque senão vai... O dela vai crescer antes do meu Não, mas não faz mal, não, filho Coloca... Então ele tá pegando a mandioca aqui E amassando Um pratinho de vidro Vamos ver se vai dar certo Ok? Isso aqui eu já devia ter misturado a mandioca antes Tá no foco aí, não? Tá Tá? Então vamos ver o que vai acontecer Ó, você pode trazer aqui Que eu vou jogar a mandioca aqui dentro, ó Lógico que vai ficar meio sem sal, né? Mas isso aqui é só pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer Um pão que você coloca a mandioca junto Vamos dar uma amassada pra ver se mistura bem essa mandioca Ah, entendi Entendeu? A mandioca pode estar lá no miolinho A mandioca Pra que? Você pode? Não, mas não pode botar lá junto Não Ah, não cabe, né? Tá Tá bom Ó, gente, é isso aqui, ó Ó, prontinho Agora a minha engraxadeira Filma ela A engraxadeira vai engrachar pra nós Engraxadeira, eu falei engraxadeira, né? Engraxadeira acho que é uma máquina, né? Nossa, mas é só uma massa interessante que ela não gruda Não Não gruda na mão Não gruda Ó, pronto De visitante Aqui é todo mundo andando na cozinha Ela está quebrando galho Deixando eu dar um palpite na receita dela Valeu Valeu, Paula Agora vamos Então, chegou a hora de botar o pão no forno, né? Pão no forno Ô, Val Então vamos explicar o que aconteceu da última vez Pra entender o que nós vamos fazer agora É, da última vez, como foi a primeira vez que eu assei Nesse forno, né? Isso, aqui Ele Assou por dentro tudo, só que Deu uma torrada Deu uma queimadinha leve Ah, foi queimada leve É, ficou pretinho por baixo, por cima ficou dourado É, se eu não tivesse aberto e visto, ia queimar tudo Ia queimar tudo Ia ficar um carvão Então, isso aí tem que olhar, tem que olhar ali Esse negócio de botar água O bom do pão é o que eu falei pra você Ele não abaixa, não abate E olha o bolo Se você pôr um bolo aqui, não pode abrir, né? Só vamos fazer o seguinte Você quer um truque Nós vamos explicar esse truque agora Pra não queimar Nós vamos botar uma bandeja, uma forma Com água Ali na parte de baixo Precisa porque ele tá botando muita lenha lá Já que ele tá botando muita lenha Vai subir demais essa temperatura Então vai precisar Então eu vou pegar uma... Pega uma forma Uma forma, né? Pode ser pequena, não precisa ser grande Essa dá Essa aqui não Essa aí dá Qual? Qualquer uma Só se faz, pode ser a pequena Mais feia mesmo, né? Hã? É, mais feia Mais feinha é essa aqui, coitadinha, né? Então você bota aí metade de água Pode botar metade Deu? Aí, deu Agora nós vamos botar ali embaixo Tá bom, tá bom Embaixo É Na parte de baixo, é Aqui Isso Então isso aí vai impedir que a temperatura fique alta Pra queimar Esse é o pão do Chico de mandioca que ele que fez E esse foi eu que fiz E esse é o Val Agora vamos fazer isso O Val, você percebeu? No forno Tem uns lugares que fica mais quente que outros, né? Você percebeu onde que é mais quente? Agora, Chico, vamos ver o... Espera aí O B.O. aqui, ó Ih, B.O., né? Ixi Bom, nós trocamos de forma porque não coube as câmeras Agora vou colocar Agora é de verdade, gente É a água Agora vai Não perder a caloria Não, mais, mais, bota mais Aí, aí, aí Pôr uma aguinha agora pra... Pra não subir demais a temperatura e não queimar Beleza Agora você pode socar lenha aí que não queima É Tirar esse pé e se escorna, irmão Aqui que eu gosto O espolhinho tá limpo Descobertor de pão Descobertor de pão Tá O fogo tá forte aí, não? Tá Mas eu vou empurrar mais um pouquinho pra lá, sabe? Vou pôr mais um pouquinho, né? E aí, dona padeira Olha, o seu tá lindo Esse aqui tá bom já Porque o seu ficou na... Esse aqui já tá bom porque senão vai queimar Bota em cima, né? Não, por dentro tá ótimo Tá bom, né? O seu, mais um tiquinho Mais um tiquinho, né? Ficar mais um tiquinho Porque o seu é de mandioca E ele... não, ele ficou na porta É Ele ficou na porta Você fez o modelo dele italiano, né? Uhum Ah, olha que pão lindo, gente Ficou aí Ficou bonito? Ficou bonito Isso aqui, eu acho que aqui a gente chama de pão sovado Porque ele vai... é muito amassado É Então agora você tem um truque Tirou ele do forno Aqui tá com essas panelinhas Pra ele não ficar ressecado em cima Você... Põe uma sacolinha O pano e a sacolinha É Só isso aí? Tá bom? Só Ah, ele ficou aqui no forno Acho que ficou uns 50 minutos no forno No máximo Será? Ah, não deixa aí Não, não deixa aí Não, não deixa Ó, tá molinho, ó Tá bonito E depois ele vai ficar... E depois põe no saquinho, ó Você dá uma baixada nele? Uhum Pronto Agora é só experimentar, né? Ó, tá molinha E por dentro Ah, ele tá bom Ele vai estar bom Porque ele tá leve, amor, ó Dá pra sentir, né? Só pelo peso Ó Põe, então deu certo o truque da água, né? Viu? Deu Ó como ficar Maravilha Mas não deu tudo isso em 50 minutos? Não deu? Não, deu 50 minutos de forno, né? Sério? É, 50 de forno Parece que deu meia hora só Onde eu ponho, Chico? Não, põe mais, põe mais Por aqui, né, Chico? Você que sabe Nossa, que maravilha, gente Vem ver se tá certo aqui Então, Val, é isso mesmo Tá Isso aqui a gente... Não fica mexendo muito A gente chama de pão sovado aqui Sai daí, mãe É? Uhum É delícia, maravilhoso Quer a manteiguinha? Não, não quero nada Eu nem vou experimentar isso aqui Porque... Não, mas tem que provar o seu Ó, gente Pão quente É uma delícia, né? Mas isso aqui tá muito bom Uhum Eu nunca tinha feito pão sovado Todos os meus pães Eu amasso assim Acho que um terço do tempo Que você amassou Mas esse jeito que você fez Assim com a mão E você ficou uns 15 minutos Você vai levar a mão embora Embora? Vai levar pra casa Esse jeito que você fez Assim, eu acho que dá essa diferença aqui É Muito legal, Val Ah, eu pensei que eu ia mostrar uma receita simples de pão Comum Mas não tá comum não Tem que amassar Ele é muito bom E ele vai mostrar isso aqui, né? Vai Esse molinho dele Coloca no saquinho Vou colocar no saquinho Dá até pra você gelar Depois você... Dá pra congelar, né? Dá, dá Você tá falando depois de frio, né? Então, acho que depois de frio Dá pra botar no saco plástico Dá Pra ele não ficar ressecado, né? Faz um furinho Faz um furinho? Um furinho nele pra não... Não embolorar Ah, tá No saquinho Ó, nota 10, Val Obrigado Ah, eu vou cimentar do meu Vamos ver se tem diferença, vai Ó, ele vai provar o dele agora Não, eu vou provar o dele também Olha o pedacinho aí pra mim Tá muito grande? Não, mas eu quero com margarina Ah, você quer com margarina? Olha Talvez você vai... Hum, cheirinho Eu também quero uma coisa assim Do qual que a senhora quer? Do seu Não ficou bem sem sal, Chico? Então, mas como eu gosto sem sal Comeu, não ficou, né? Não ficou nada Ah, mãe, a senhora não quer? Tá quente, hein? Tá quente Ah, mãe, a senhora vai sair Sai fora É, ela já tá... Já tá, já era Olha a margarina do Ligoni Coisa bobada Ó, Val Esse meu Ele fica um pouco mais cremoso Né? A mandioca dá aquela coisa cremosa Uhum Que bom Você só amassou? O que? O meu pão? É Eu peguei um pouco de mandioca E joguei dentro na massa Uhum Mas assim parece um pão Produzido em indústria Ah, não, não fala isso, Paulo Não, né? Isso aqui tá tão artesanal É artesanal, né? É Eu acho que... E o bom Se você pegasse a mandioca E já misturasse antes Na hora que você tava misturando com a mão Ele ia ficar todo mais cremosinho Uhum Ele tá um pouco mais molhado que o seu, né? É isso que acontece Mas tá bom Ele fica mais molhado Eu pensei até que podia tá meio cru Mas não, na hora que esse recalhe vai ficar bom É uma opção, né? Comejar no forno Depois do almoço Um pãozinho de sobremesa E aí, amor? Ficou legal? Passou o susto? Tá pra normal, né? Tá alegre, né? Valeu! Ó, já tô engordando, ó E aí, ó A CIDADE NO BRASIL Obrigado.